A CIDADE NO BRASIL Onde é o Times Square? O que é o Times Square? O Times Square, você podia filmar a gente mais bonito, né? A gente nem abriu as balas com a roupa, tá com a roupa do aeroporto Pedi a pegar um ônibus desse em cima, Deus me livre Em cima? Você tá maluco? Eu preciso disso Fala onde a gente tá indo pra enfrentar esse frio Na loja da M&M's com o chocolate Vamos ver se o nosso corpo produz energia É, muito chocolate Na M&M's ali, olha os vídeos ali da M&M's É lá, nós vamos Foi na loja da M&M's, isso é uma loucura Essas pessoas com pacotes, com sacos de 5kg de chocolate E a gente foi comprar um pouquinho lá, mas comprou razoável Assim, o que não daria uma dor de barriga depois Chegamos Abra Estamos aqui na loja da M&M's, onde a gente vai comprar M&M's Um cheiro de chocolate horrível Fazendo parte de uma fantasia No meio da Times Square No meio da Times Square, aquele monte de painel piscando A criança querendo saber qual a cor de M&M ele é Se ele fosse o M&M, qual cor ele seria? Qual clima que está a minha cor? Qual cor está o clima dele hoje? Qual cor está o clima dele hoje? Vai ser verde, você vai ver Se não for verde, eu ganho chocolate quente Parece que eles estão passando droga aqui, olha Olha aí Olha o que passou disso aqui, não parece? É segredo, né? É andando em cima, olha Ela está fazendo reflexo do seu cabelo, vai ficar colorido E a cor é? Dark green As pessoas ofereciam minha honestidade Não falei que essa é verde? Dark green É dark green o que? O que é verde? É green Não Vai cagar Tá aparecendo muito um verde Então cada um paga o céu Ninguém está legendando aqui Ah, eles tem sabores, olha Aqui tem de menta Ah, ali tem de gs Azul escuro porque a minha cor foi azul escuro Aí, viu? Até você assumiu que não foi verde Ah, não Verde escuro porque a minha cor foi verde escuro Não, está gravado agora Eu falei errado Mas... Acho que está bom Por enquanto está bom Depois a gente volta para levar E um pouquinho, umas... 300 gramas É... 300 gramas Deu 10 dólares Deu 10 dólares Deu 10 dólares Sim E chocolate Pode ser Pode ser Fica a dica Olha, aqui ainda é Natal Olha Olha Você fica muito empolgado Você fica eufórico Eu acho que isso desperta o consumismo em você Desperta o consumismo em você Você... Estamos aqui em Nova York Atravessando a rua Agora Estamos aqui especialmente para o Profit Fest É a ponte congelada, gente Nossa, mãe Tchau 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 Tchau